Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre contratos. Então, fique comigo até o final e você vai receber instruções valiosas para elaborar um contrato. Vamos lá? Doutora, só uma perguntinha? Posso fazer uma perguntinha? Como eu disse para vocês? Hoje a gente vai falar de contratos. O que é o contrato? Para que serve um contrato? O contrato, ele faz lei entre as partes. Então, vamos imaginar que eu tenho um computador e eu quero vender para você. Então, para eu me resguardar os meus direitos e também resguardar os direitos da parte que está comprando o computador, eu vou redigir um contrato. Pode ser à mão, pode ser na folha de caderno, pode ser em qualquer papel. Pode ser no mais simples que seja, desde que tenha todas as as cláusulas que são pertinentes àquele contrato. Então, primeira parte do contrato. Você pode colocar o nomezinho dele lá, instrumento particular de compra e venda de computador. Então, eu sou a vendedora, vou colocar Luciane, tal, 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 meu RG, meu CPF, meu endereço, minha profissão, vou me qualificar. Aí, do outro lado, é a pessoa que está comprando o meu computador. Então, vamos supor que você está comprando o meu computador. Então, fulano, tal, 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 brasileiro, estado civil, profissão, RG, CPF, qualificar o endereço. Então, estamos contratando um ao outro, porque eu estou vendendo e você está comprando o meu computador, ok? O computador, como sabemos, ele é um objeto lícito, porque eu comprei na loja, eu tenho nota fiscal, então, ele está dentro da lei. Eu posso fazer um contrato que eu estou vendendo droga? Não, não pode. Por quê? Porque a droga, só para dar um exemplo, ela é um objeto ilícito, ela não está previsto na lei que você pode vender. O objeto também, que é o que eu estou vendendo e a pessoa está comprando, tem que ser determinado. O que que é isso? Eu estou vendendo este computador. Este computador tem tal configuração, ele é preto, ele acompanha o teclado, o monitor, a CPU, tudo discriminado. Ah, mas é um computador que ainda vai chegar, ele ainda não está comigo. Então, ele é um objeto determinável. Então, o que que quer dizer isso? Olha, o computador que vai chegar aqui na minha loja, vamos supor que eu tenha uma loja, ele vai ser preto, ele vai ter tal configuração, eu consigo determinar como vai ser o contrato que ainda vai chegar aqui na minha loja. Outra questão importante que tem que ter no contrato, o preço, forma de pagamento, se vai ter reajuste, tudo discriminado. Pode estar colocando nesse contrato as despesas. Eu vou ter despesa para vender esse computador? Ah, eu vou colocar pelo SEDEX. Quem vai pagar suas despesas? Coloque no contrato também. Uma coisa muito importante que precisa colocar no contrato. Ela é chamada de cláusula penal. O que que é isso? Se eu descumprir o contrato ou você que está comprando o meu computador descumpriu o contrato, a gente tem que sofrer uma penalidade. Qual vai ser essa penalidade? Ó, vai ter uma multa. Se você não me avisar com antecedência de tantos dias, a multa pode ser um pouquinho maior, ou então pode ser menor. É tudo combinado entre eu e você que está comprando o meu computador. Outra questão que tem que ter. O foro, o que que é isso? Se tiver algum problema com esse contrato que a gente fez, quem vai vai resolver o problema, né? Vamos supor, eu descumpri e eu não quero dar cumprimento com a minha parte, aí você vai ser lesionado, você vai me acionar na justiça. Aonde vai ser esse processo? Então, como eu sou aqui de São Bernardo do Campo, meu escritório fica lá e eu que estou vendendo o computador, no contrato eu vou colocar aqui o foro para dirimir. Qualquer problema com relação a esse contrato vai ser o de São Bernardo do Campo. Ah, mas quem está vendendo está em Santo André. Pode mudar também. Isso é uma coisa que vocês vão estar combinando. Uma coisa muito importante é colocar a data. Então, eu estou fazendo o contrato de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, dia tal, do mês tal, do ano tal. Como estamos no ano de 2020, vocês colocam dois, zero, dois, zero. Por quê? Se você só colocar vinte, amanhã ou depois, ou eu vou ser de má fé, vou colocar na frente do vinte, o dezenove, o dezoito, eu vou alterar a data do contrato. Porque vinte é o quê? Pode ser dois mil e alguma coisa? Precisa dois mil e dezenove, dois mil e dezoito, dois mil e vinte e um? Se eu colocar dois mil e vinte, é dois mil e vinte. Não tem como tá alterando. E o mais importante também, testemunhas. Precisa de duas. Aí, lá no final do contrato, eu, Luciane, como vendedora, assino. Você, como comprador, botar teu nome, um tracinho lá pra você assinar, assina. Testemunhas. Aí, cola com tracinho embaixo, a testemunha vai colocar o nome dela, o número do RG e o número do CPF. A outra testemunha, a mesma coisa. Não é porque que tem uma testemunha no contrato que são essas testemunhas, elas são obrigadas a ir numa suposta audiência, se realmente esse contrato for descumprido e virar um processo judicial. Então, a testemunha, ela serve pra falar assim, ó, realmente a Luciane vendeu computador pra tal pessoa. É só com essa finalidade. E aí, esclarecer suas dúvidas sobre o contrato, ele é muito simples, tá? Mas, precisa ficar atento com as cláusulas. Se você tiver qualquer dúvida, sempre procure um profissional da sua confiança, um advogado pra tá reanalisando o contrato, vendo se tem alguma questão que faltou. E não importa a forma que ele é feito, ele pode ser no simples papel de pão. Desde que ele seja bem feitinho, ele tem que ser cumprido. Porque o contrato faz lei entre as partes. E se faz lei, elas devem ser obedecidas. E caso não sejam obedecidas, a gente tem... O processo judicial pra tá resolvendo essa questão. Ah, não se esqueça de se inscrever no meu canal, seguir as nossas redes sociais, pra você ficar sempre atualizado no que tá acontecendo no mundo jurídico. Compartilhe esse vídeo. Às vezes, pra você, nesse primeiro momento, não vai tá sendo utilizado. Mas o seu vizinho, o seu amigo, o grupo de família, pode ser que esteja precisando dessa informação. Então, não guarde com você. Se inscreva no canal e ative o sininho.